Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades pra vocês. Eu vim apresentar a Inca Jeans. Elas já são parceiras do canal e elas já com esses lindos shortinhos. Qualquer modelinho fica de R$ 23,00, gente. Olha só que ótimo. R$ 23,00. Um modelo mais lindo do que o outro, certo? Jeans com lycra. Olha só, gente, que arrasa. Aí vocês vão levar pra loja de vocês, né? Uma mercadoria com alta qualidade. Tem jeans clarinho, jeans mais escuro e fica de R$ 23,00 esse shortinho, gente. Tão muito lindos. Ela envia pra qualquer lugar do Brasil, certo? Tem vendas presenciais aqui no Moda Centro Santa Cruz também. Eu vou deixar pra vocês o endereço. Então vamos correr, entrar em contato, estocar a loja, gente, porque tá muito lindo. Os modelinhos do short da Inca Jeans, custando apenas R$ 23,00, gente. Qualquer modelinho. E tem vários lavados de jeans, né? O lavado mais claro, mais escuro. Bem opcional aí pro cliente. Olha só que maravilha, gente. O preço tá incrível, né? Tem do R$ 34,00 ao R$ 44,00. Olha só o tamanho. Muito bom a mercadoria dela. Tá valendo muito a pena vocês correr, entrar em contato e garantir já de vocês. Desapes pra contato é 819-9673-3114. Ela tem vendas presenciais aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor verde, na Rua M, no Box 98. Então vamos entrar em contato. Pra vocês que comprar a distância, os apps pra contato. 819-9673-3114, certo? Esse é os apps de venda. Ela tem o Instagram. Vocês acompanham, seguem ela também lá, que é arrobaicandim, certo? Entre em contato com ela. Quem tá vindo do Moda Centro, também vem aqui e faça uma visita no endereço dela. Tchau, tchau, meus amores. Ficam todos com Deus. Boas compras. E até o próximo vídeo. Ficam ligadinhos, gente, porque essa semana vai ter muitas novidades pra vocês, certo? Muitas novidades. Tchau, tchau. Se inscreva aqui no canal, se não for inscrito. Ativa o sininho. Será bem-vindo e bem-vinda. Compartilha e chama as amigas e a família. Tchau.